Oi gente, hoje eu estou aqui para mostrar o terceiro e último vídeo dos brindes aqui, os brindes e o sorteio vai ser domingo, gente, dia 20, está chegando, né? Então, eu já fiz um vídeo mostrando esses dois, mas mostra de novo, porque as outras pessoas não viram, beleza, aqui, essa é a Barbie, ela é do filme da Barbie, ela é muito bonita, né gente? O carrinho, gente, o carrinho, ele é muito legal, pena que eu sou um, para depois comprar ele, ele é do Batman e ele dá com balhota, gente, muito legal. E esse é o sabonete, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, aqui, tem um decoração, vou falar aqui de volta, e o outro de boquinha. Passou muito rápido. Quem ganhar isso daqui, quem ganhar o sabonete, não reclama que está muito amassado, viu gente? Está amassado, porque quando a gente vê assim aqui, ele amassa um pouco. Aqui, ele amassa um pouco. Eu coloquei na hora que veio, viu? E também, gente, quem dá like, eu fiz três vídeos, quem dá like nos outros dois vídeos, e deixar comentar nos outros dois vídeos, e nesse, vai ter três chances de concorrer aos prêmios. Então, para quem não sabe, que é três chances, assim, de concorrer, vai ter seu nome, vai ter o nome, seu nome, três vezes lá na caixinha do sorteio. Então, gente, espero que você... Ah, e também quero mandar um beijo para, para o do canal Fernando, Maria Fernanda, do canal Matefube, Carvalho, e também para o canal Seremos Sempre Cúmplos. É mafetube. É mafetube? Eu falei mafetube, não foi? Mafetube. Eu falei só mafetube. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei, inscrevam no canal. Iniciar o que, o que... Ah, é, gente, eu estou... Sim, porque tem muita coisa para falar, e esse é o último vídeo. E, porque, quem ganhar, eu quero que faça um vídeo, mostrando que ganhou, que foi entregue, o brinde, porque se não, se não foi entregue, eu não posso saber. Aí, eu vou ter que ligar, ver no correio, porque não foi entregue. Tchau! Clique em gostei. E deixe seu comentário.